Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWord. E galera, é o seguinte, mais um vídeo aí bem bacana mesmo de dicas de jogos grátis aí pra vocês estarem resgatando no PC de vocês, velho. E hoje a dica é de 3 jogos, isso mesmo, velho, mais 3 jogos aí na Epic Game Store, beleza? Mais uma vez a Epic aí presenteando a gente aí com mais 3 jogos grátis aí e um bem bacana. E desde já, galera, eu quero agradecer porque eu queria ter trazido esse vídeo bem mais cedo, cara, mas eu não pude. Eu tava trabalhando, cara, só cheguei agora e tô fazendo esse vídeo aqui na correria mesmo pra postar logo pra vocês estarem resgatando esse jogo aqui, ó. O Troy A Total War Saga, mano, que ele tá grátis por 24 horas, ele foi liberado hoje e tem 24 horas pra vocês estarem resgatando esse jogo aqui na conta de vocês, aqui na Epic Game Store, beleza? É um lançamento, cara, esse jogo aqui é lançamento e 24 horas grátis, velho, um joguinho aí lançado, velho, lançamento agora e você já pode estar resgatando ele grátis, beleza? Mas lembrando, galera, viu esse vídeo aqui, mano? Pausa o game agora, pausa o vídeo, quer dizer, o game não, pausa o vídeo agora, já vai lá na Epic Game Store. Pega esse jogo aí ou espera, assiste o vídeo todo aí, deixa um like no vídeo, se inscreve, compartilha também pra galerinha tá resgatando o jogo, beleza? E os outros dois jogos, galera, são esse Remnant Frontiers, que é bem bacana, e esse outro aqui, ó, The Out Collection. A gente vai estar resgatando os três jogos agora aqui pra vocês verem o como é fácil, velho. E, mano, vamos começar aqui pegando esse jogo aqui, como eu falei, ó, disponível. Cara, no seu lançamento ele já tá grátis, mano, por 24 horas, bem bacana isso, bem legal. É, vamos obter aqui, a promoção termina às 10 horas, galera, aqui, ó. A promoção termina dia 14 do 8, às 10 horas, então não perde tempo, cara, não perde tempo. Pra assistir o vídeo aqui, que não vai ser muito longo, não, não vai fazer um vídeo muito grande, não, já pra vocês não perderem muito tempo mesmo. Assistir o vídeo, mano, já vai lá e faz feito eu aqui, ó. Aperta pra obter o jogo, pra ficar na biblioteca da gente aqui na Epic Games. É, vamos lá fazer o pedido. Muito obrigado, um reciclo feviado pra seu e-mail, beleza, mano. Aí, pronto pra instalar, mas eu não vou instalar ele agora, não, beleza? É, vamos resgatar, cara, mas aí, primeiro joguinho resgatado, primeiro joguinho resgatado aí. Bom sucesso, agora vamos pegar isso aqui, ó. E vamos. Vamos continuar aqui, ó. Esse jogo também não é antigo, cara, esse jogo não é antigo. Vamos obter aqui, ó. Beleza. Vamos. Ok. Já tá na nossa biblioteca também. Que a nossa biblioteca aqui na Epic Games só faz crescer, né, velho? Com esses joguinhos grátis, bem bacana. E tem esse outro aqui que eu não conheço muito bem. Tá passando um videozinho aí dele. Deixa eu ver se tem algumas imagens. Não tem. Mas super leve aí, ó. Bem bacana mesmo. Vamos resgatar. Galera, desculpa a minha voz também se ela tá um pouco, porque hoje foi puxada. Tava nas correrias. Cheguei agora, mano. Cheguei agora mesmo. Como o vídeo é um vídeo curto, vai ser rapidão eu upar ele aqui no YouTube pra tá postando pra vocês estarem resgatando, assistindo o vídeo e resgatando o jogo. Deixa eu clicar de novo aqui só pra gente ver se tem um videozinho. Tem um vídeo. A editora do jogo é da SEGA. Tem umas imagens aqui, ó. É, se eu não me engano, é da mesma saga, da mesma série lá do Total War 3 Kingdoms, né? Que foi o último, né? Que foi lançado, se eu não me engano. Se você conhece aí, mano, a série, a saga, deixa aí seus... Deixa aí nos comentários, beleza? Tá aí, ó. Deixa eu ver aqui quanto é que... Aqui, os requisitos aqui. Acho que aqui tá pedindo uma GPU de 4 GB pra cima. Só que não tá falando da memória RAM aqui, não. Mas beleza, beleza. Vamos voltar lá. E é isso, galera. Vídeozinho bem rápido mesmo, bem bacana aí. Três joguinhos gratos aí pra vocês estarem resgatando. Esses dois aqui vão ficar até a... Até o dia 20, ó. Não, até o dia 20. Até o dia 20 você pode tá resgatando esses dois jogos aqui. Agora esse aqui, galera. O... O Troy aqui, ó. Total War Saga. Tem 24 horas, cara. Até amanhã mesmo. Tem até amanhã, às 10 horas da manhã. Pra você tá resgatando, beleza? Não perde a sua oportunidade. Não perde a sua oportunidade e já deixa um gostei no vídeo. Compartilha o vídeo aí pra galerinha também tá conhecendo. Tá pegando os jogos aí grátis. Deixa um gostei no vídeo, cara. Muito obrigado. Me deixem seus comentários aí. O que vocês acharam dessa... Dessas aquisições aqui. A gente vai tá pegando esses joguinhos grátis que a Epic tá dando essa semana, beleza? Tudo de bom sempre pra vocês, galera. Até a próxima. E que a força esteja com vocês. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.